Olá querido, será que vai existir um juízo final para os seres humanos? E se existir, quando vai acontecer? Está você preparado para este juízo? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, o julgamento da humanidade. Eu estava em Nova Iorque na manhã em que saiu o veredito do julgamento de Simpson. Ele estava acusado de ter matado a esposa e um amigo dela. Eu estava numa frutaria lanchonete na esquina da 216 Este com a 45. Os proprietários tinham colocado uma televisão enorme e havia muita gente aglomerada em volta para assistir o veredito final. Na realidade, os Estados Unidos praticamente pararam por dois minutos. A expectativa era generalizada e o resultado do julgamento provocou as mais variadas reações. Os pais das vítimas choravam sentindo-se impotentes diante do veredito que declarava Simpson inocente das acusações. Enquanto Simpson respirava aliviado alegando que a justiça tinha sido feita. No livro de Apocalipse, encontramos o anúncio de outro julgamento. Desta vez, é um juízo universal e de consequências eternas. Um dia, Lúcifer disse que ele estava certo e deu errado. Bom, o Criador deu-lhe o tempo necessário para provar a validade de suas acusações e para esclarecer qualquer dúvida na mente das criaturas. Mas, finalmente, chegou o dia em que todas as acusações e seus resultados deverão ser julgados. No capítulo 14 de Apocalipse, no verso 6, o apóstolo João nos leva a contemplar essa cena crucial do grande conflito entre o bem e o mal, dizendo o seguinte, A pergunta é, quem é esse anjo e a quem simboliza? Ao longo de todo o livro do Apocalipse, são mencionados muitos anjos. Desta vez, João vê outro anjo. Este anjo, o mensageiro, representa, segundo os comentaristas bíblicos, os servos de Deus empenhados na tarefa de proclamar o Evangelho. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, nos versos 14 e 15, diz que a missão de pregar o Evangelho foi dada por Jesus aos seus discípulos antes do mestre partir. Quer dizer, quer dizer que hoje existe neste mundo um povo especial com uma mensagem especial para ser dada aos moradores da terra. A mensagem que estas pessoas proclamam encontra-se justamente em Apocalipse 14, verso 7. Diz assim, Esta mensagem é de suma importância porque é o anúncio do dia do acerto de contas. Finalmente chegou a hora do julgamento. Quando o juízo terminar, todo o universo saberá, sem sombra de dúvidas, quem estava com razão. Satanás ou Cristo? Lá nos céus, há muito tempo atrás, Lúcifer acusou a Deus de ser tirano, arbitrário e cruel. Acusou-o de estabelecer princípios de vida que nenhuma criatura poderia cumprir e, portanto, de não merecer mais adoração nem obediência. Mas agora chegou o momento do veredito final. A história encarregou-se de acumular as provas. Os livros serão abertos e o juízo começará. A Bíblia está cheia de afirmações que confirman a existência de um juízo para a raça humana. Observe uma delas, algumas delas. Em Eclesiastes capítulo 12, no verso 14, encontramos o seguinte. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja também o que diz Atos 17, verso 31. Por quanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E finalmente mais um verso, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Mas agora, querido, a grande pergunta é... Se nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos preocupar-nos em estudar a profecia a fim de estar preparados para aquele dia? Já dissemos que para compreender as profecias do Apocalipse, é preciso conhecer bem o Velho Testamento. Isso porque no Apocalipse muitos detalhes proféticos do Velho Testamento cobram sentido. No Apocalipse está o maravilhoso final da história que começa no Gênesis. Portanto, para saber quando começa o juízo que o Apocalipse menciona, é preciso rever a história bíblica. Quando se realizava o juízo de Israel? Isso tem que ver com o juízo da humanidade. Porque o povo de Israel era o povo de Deus no Velho Testamento. Segundo o Mishnah, que é a coleção dos escritos judeus, o juízo de Israel começava no primeiro dia do sétimo mês com a festa das trombetas. E terminava no décimo dia com a cerimônia da expiação. Até hoje, esse dia é denominado Jom Kippur, que significa literalmente dia do juízo. O livro de Levíticos, no capítulo 16, versículo 30, explica que nesse dia cada verdadeiro israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo. Nesse dia também, o sumo sacerdote de Israel efetuava a limpeza ou purificação do santuário com sacrifícios de animais. Agora, note o que a Bíblia diz a este respeito em Hebreus, versículos 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Se você analisar com cuidado esta declaração bíblica, chegará à conclusão natural de que existe um santuário lá nos céus e que o santuário terreno do povo de Israel era apenas uma cópia do verdadeiro santuário que está nos céus. Bom, se o dia da purificação do santuário de Israel era o dia do juízo para aquele povo, está claro que o dia da purificação do santuário celestial será também o dia do juízo da humanidade. Mas quando acontecerá isto? Se descobrirmos esta data, teremos descoberto a data do início do julgamento do planeta em que vivemos. Não é fascinante isto? Agora vem algo que surpreende. A Bíblia contém uma profecia quase desconhecida pela humanidade. Se você tiver uma Bíblia em casa, é só conferir. Essa profecia está registrada em Daniel 8, versículo 14. E diz assim, Daniel 8, versículo 14. Diz o seguinte, Esta profecia não pode se referir à purificação do santuário de Israel, porque essa purificação era realizada a cada ano. Aqui se está falando da purificação do santuário dos céus. E isto é confirmado pela própria Bíblia em Hebreus capítulo 9, nos versos 25 e 26. Isso quer dizer que se descobrirmos quando termina esta profecia, teremos descoberto o dia da purificação do santuário celestial, ou seja, o dia em que começou o julgamento dos seres humanos. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que em profecia, um dia equivale a um ano. Para saber, então, quando termina este período de 2.300 anos, é preciso saber quando este período começa. Esta profecia foi revelada ao profeta Daniel com a seguinte advertência. Vejamos o que diz Daniel 8, versículo 26. A visão da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. E Daniel acrescenta no verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. E espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Enquanto Daniel orava, ele pediu que Deus lhe revelasse o significado da profecia. Então, o anjo apresentou-se novamente ao profeta. Vejamos o que ele diz em Daniel, capítulo 9, versículos 23, 25 e 27. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Sabe e entende. Ah, meu amigo, neste texto estão contidos todos os dados necessários para entender a profecia. Perceba que o período profético de 2300 anos Começa quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes da Pérsia no ano 457 a.C. Este é, então, o ano do início do período profético. Em segundo lugar, a profecia diz que do ano 457 a.C. até o ungido príncipe, ou seja, o batismo de Cristo, haveria sete semanas e 62 semanas. Este total de 69 semanas em linguagem profética equivale a 483 anos, o que nos leva ao ano 27 d.C., data em que historicamente realizou-se o batismo de Jesus. Até aqui, a profecia se cumpriu com exatidão.